Estrei no MMA em 2014 com 25 anos e o meu cartel são de nove lutas, oito vitórias e uma derrota. Eu preciso chegar no UFC porque eu vou ser campeão desse evento. Meu sonho está em jogo e eu tenho que realizá-lo. A hora é agora. Sou o Vinicius Mamute, tenho 29 anos. Tchau, tchau